E aí, galera, beleza? Estamos aqui de novo com a Clarice e com a Tati. A gente vai falar agora de um livro que a gente realmente gosta. Por que você gosta tanto do Vidas Secas? Bom, primeiro porque quando eu li a primeira vez, eu estava na escola, mas eu estava prestes a prestar o vestibular de cinema. E o tipo da narrativa do Graciliano Ramos, ela tem uma coisa meio jornalística, super imagética. Aliás, o filme é muito bom, cara. Eu acho a adaptação muito boa. Sabe o que eu não vi até agora? Jura? Eu acho muito boa, acho muito real. É tão seco quanto a obra, mas enfim. Fala de seco, Vida do Graciliano. Vida do Graciliano Ramos. Mandaram me organizar isso aqui. Bom, a brisa é que o Graciliano Ramos era uma mão da porra. Era uma mão da porra. Inclusive, ele teve uns, tipo, oito filhos, tá ligado? É, tipo, ele estudou não sei quantas milhões de línguas. Ele era adorado por todo mundo. Todo mundo chamava ele de mestre graça. Olha, ele ia. E não apenas isso, como ele era o cara que, tipo, em todos os lugares que ele ia, e ele teve uma vida política muito extensa, ele se ferrava porque ele não era um completo babaca, que na maior parte dos políticos via de regração. Então ele não fazia as jogadas que precisava, então mandavam ele cada hora pra um lugar, assim. A vida política, ele foi realmente muito atravancada. E não foi o Graciliano que também tem o livro sobre o amor serido? Do Cárcere, porque ele foi preso. Aliás, se você quer saber sobre isso, cara, leia esse livro que é super forte, super pesado de uma época que eu tinha preso. O cara realmente escrevia muito bem. E é uma literatura meio diferente do que se faz no tempo dele. Tipo, ele era realmente um cara um pouco diferente. Apesar de que ele seguia preceitos do modernismo e trazia coisas que os colegas, os comparsas dele também traziam, como o Jorge, o Jorge Amado. E inclusive, na segunda fase do modernismo, que é o regionalismo, que vão falar que Vidas Secas é um dos melhores exemplos de romance regionalista do modernismo. Sim. Até porque não tem como você ler Vidas Secas sem você imaginar a Caatinga, sem você imaginar... Da sede. Exato, é verdade. Da sede, da sede da fome. E puta que pariu, dá muita pena da cachorra, né? Cara, aquilo acabou comigo de um jeito, mas eu acho que todo mundo que lança esse livro, né? Não, o pior, não é nem só que você gosta da cachorra, mas é que é o único capítulo que a cachorra fala. E é tipo, ela sendo morta pelo melhor amigo dela e ela desejando que a família não passe fome. E você fica com o larga mais enorme. Cara, é genial, né? Porque o Fabiano, ele, tipo, o livro inteiro fica... Tipo, compara ele com um bicho, ele grunhe, igual no Mad Max, ele grunhe, ele não se comunica, tá ligado? É, bom, gente, eu vou explicar. Vocês querem entender Vidas Secas, cara? Assistam o Mad Max. Pelo amor de Deus, não é tão... Não, não. Cara, é... É um excelente filme, adoro o Mad Max, mas não. Olha só, Rolando, eu gosto muito de você, mas tá ficando difícil gostar de você, viu? Não, calma. Vocês querem ficar sozinhos? Ó, eu vou explicar qual que é a brisa do Mad Max. Ó, você tem ali, por exemplo, vários temas que são abordados da mesma forma. Primeiro, você tem um Estado que desampara, né? No caso, Vidas Secas é o abandono absoluto, como o mundo do Mad Max se tornou. É um mundo onde você não tem água e aquelas pessoas que têm pouco mais de poder sobre os recursos, usam isso pra explorar as pessoas. Você pega o Immortan Joe, ele é igualzinho ao Coronel. Ele tem um pouco mais de recurso, ele é um pouquinho mais letrado que os outros, ele já ganha um papel de líder, que as pessoas não têm sequer como enfrentar ele. Exatamente como o Coronel. Vamos lá, eu concordo com você que tem alguns elementos de Mad Max que a gente pode pensar por Vidas Secas. Ele é o cachorrinho, ele tem uma arma, e ele faz... Dá pra contar as palavras que o Tom Harkin falou no último filme. Mas vamos lá, você falou algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o nome Vidas Secas, né? A gente sempre remete à seca e o fato de que a seca tá botando essa família numa condição miserável. Só que você falou uma outra coisa importante. A seca não é o único problema dessa família. Tanto é que ao longo da narrativa... Livra? Quando a vida deles melhora um pouquinho, tem festas e, enfim, alguns momentos de, digamos assim, descanso, que eles não estão caminhando pelo sertão, você tem a outra questão que é a opressão política. Exato. O Soldado Amarelo... O Soldado Amarelo... Nossa, nessa hora, eu fico com uma raiva, tenho vontade de adiantar no livro e bater... Ó, não gosto. Ele é um cara que o tempo todo é colocado como um animal, um ser descontrolado, não será aculturado, mas ele tem a nobreza de não prejudicar o cara na oportunidade que ele tem. É uma pessoa que não pode atingir o potencial porque é desamparado. Então, mas você tá falando do Fabiano? Do Fabiano. Então, aí eu vou discutir um pouco de você. Eu não acho que é grandeza. Qual que é a questão do Fabiano? Ele é seco. O Fabiano, não é só que ele é seco, o Fabiano não tem domínio da linguagem. Não, sim. Uma das coisas que é um dos maiores marcos do Fabiano ao longo de Vidas Secas é que, e isso aparece inclusive no vídeo mais velho, é o fato de que ele adora as palavras, ele tem muita admiração por quem tem domínio das palavras, só que elas cansam e ele não consegue se comunicar ao ponto de que, se não fosse um narrador de terceira pessoa, que abre espaço pro monólogo interior, você não tem nem como saber o que essas pessoas pensam, porque elas não conversam nem com o leitor, nem entre si. O problema do Fabiano com o Soldado Amarelo é que ele não consegue se defender pela palavra. E aí existe uma questão que também reforça o aspecto animal dele. Animal não fala, né? É, animal não fala, mas tem uma coisa também. Primeiro que ele apanha antes do Soldado Amarelo. Ele é desarticulado, então ele não consegue falar com o cara, mas o Soldado Amarelo tava com o cu na mão. Ele tava com medo do Fabiano. O Fabiano poderia agredir. Eu ainda acho que é uma questão de escolha. Mas aí é que tá, eu acho que não é. Eu acho que esse nome... É com o Coronel, sim. O Coronel lá com o favendeiro, não tem como ele se defender porque ele não tem como fazer conta, ele não sabe fazer conta. Não, mas acho que não, porque o título Vidas Secas, pra mim, é o melhor título que poderia ter sido criado. Porque a secura deles é o que mais me impressiona. Mais do que ele ser parecido com um animal, né? Mais do que ele... Enfim, toda a família, eles são secos. Sim. Né? Eles não se comunicam, eles não conversam, eles malem-malem trocam olhares. Sim. Então assim, quando você... E são secos de oportunidade. E são secos de oportunidade. São vidas secas mesmo. São secas mesmo, porque não tem nada. Não tem nada. É uma mansidão vazia. O Fabiano é quase um cachorro. Sim. Então eles comem a comida que o cachorro caça. Exatamente. Mas o lance é, quando ele apanha, é que nem você bater num cachorro. O cachorro, ele pode sim escolher, e não é a grandeza, é o medo, é a secura. Essa coisa que você tinha falado, deles tratarem como animais também. Sim. A mãe trata o filho exatamente igual, ela trata a baleia. A baleia vai lá perto dela, ela pega o nosso cascudo. O filho chega perto dela, ela pega o nosso cascudo. É a mesma... Inclusive, quando o cachorro morre, o trauma que deixa é tipo eterno. Porque eles remetem a isso. Ele pensa na cachorro. Sim, ele pensa o tempo inteiro. Porque ela, tipo, realmente é uma vivência igual a dele, tá ligado? É, e o mais louco... Porque o que torna o seu humano é a sua linguagem. Exato, e por que eu boto a coisa da secura como o mais importante? Porque é a primeira coisa que você vê, porque logo no primeiro capítulo você tem falando do papagaio. Sim. E o papagaio não falava. É, e foi comido. E foi comido. Então, assim, olha que relação, né, a zomorfização que eles passam, né, que é esse o termo que a academia gosta de usar, que é essa coisa de você transformar o ser humano em um animal ali, nos jeitos dele e tudo mais. Mas posso falar só uma coisa da secura, aproveitando o seu gancho? É, tá bom, ótimo, porque eu vou falar três. É, o negócio da secura que você falou não é nem só tanto pelo papagaio, é pelo meio da linguagem. O que a gente tem que lembrar do Graciliano Ramos é que ele tem uma capacidade que são poucos os autores universais que tem. Da literatura brasileira, que eu consigo pensar Machado, Graciliano e Guimarães. Que é a capacidade de você ter um domínio da escrita. Então, toda a economia da escrita, todo ponto, cada vírgula, cada palavra, ausência de palavra, ela faz um sentido dentro da história. Você tem as questões sociais e históricas que permeiam. Então, você tem todo um contexto histórico que faz sentido. Meu problema, por exemplo, em comparar Max com Graciliano Ramos, é que apesar de ter elementos que são óbvios, se me dá cerca de usar uma história absolutamente brasileira. E a terceira coisa é a dimensão psicológica dos personagens. Então, personagens que ou têm crises existenciais, ou que têm monólogos internos, ou que são complexos, mesmo que aparentam ser simples. E a questão da secura, ela não é tão forte só por causa das imagens que o Graciliano está fazendo. É a linguagem. Então, uma das coisas que as pessoas mais falam, que você estava falando dessa linguagem jornalística, mas tudo bem, pode até ser jornalística. É bem objetivo, assim. É ausência de adjetivo. É uma coisa seca. É uma coisa que automaticamente você entra na... Você começa a ler, você já se vê no meio do sertão. É a forma conteúdo, né? A forma conteúdo. É, mas você também tem que pensar, né, que a gente tem um escritor, que quando ele foi botar essa obra, ele personifica todas as questões políticas que ele tinha em personagens. Então, são personagens que sofrem com a política, são personagens que sofrem com a distribuição de bens, são personagens que estão migrando e que não tem nenhum tipo de coisa boa. Então, assim... É uma questão pra ele, tão forte, que ele bota isso em cada personagem. Isso que você falou da migração é muito importante. De fato, o Fio das Secas tem essa coisa que não é todo livro que tem. Cada capítulo é o nome de um personagem, acho que a maioria, pelo menos. É, e aí você pode ler eles... Como os eventos acontecem isoladamente, você pode ler em qualquer ordem. Com duas exceções. Primeiro e último. Primeiro e último. Porque são eles chegando na fazenda e depois eles tendo que fugir da seca. Porque aí você coleta o ciclo da seca. É o que a gente chama de romance cíclico, né? Existem alguns livros na literatura e que são exigidos, por exemplo, pela academia, né, no vestibular, etc., que são esses romances cíclicos. Mas eu arrisco a dizer que Vidas Secas é o que mais você consegue enxergar esse círculo mesmo, né? Essa coisa de que eles começam migrando e eles terminam migrando. E mais que isso, ele é um círculo nos moldes de uma tragédia grega. Porque o personagem tem um destino traçado no qual ele não pode escapar. E quando eles vão embora, na esperança de ir lá, você sabe que a seca continua e que muitas outras pessoas continuarão exatamente naquela situação. É mais um exemplo de colapulismo. a crítica pra ele era uma coisa importante. O fato de ser um romance cíclico e de que você sabe que não tem um final feliz, muito pelo contrário, vai começar de novo toda a bota. Aí que tá, você não tem um final feliz. Mas tem uma coisa no final do Vidas Secas que eu gosto e tem a ver com a animalidade. O Fabiano, ele passa... A maior parte do... Sei lá, da metade do... Até a baleia morrer, ele passa se perguntando, sempre se questionando se ele é um animal ou se ele é um homem. Uma das razões pelas quais ele se pergunta isso, duas na real, é o fato de que ele não tem domínio da linguagem e a brutalidade como o patrão trata ele, a família. Por outro lado, assim, a Vitória, ela já tem uma coisa que o Fabiano não tem, que ela tem um sonho pra viver fora da miséria. E ela sabe fazer conta, é um pouco mais articulada. Mas é nem só isso. Ela sonha com a cama de tiros de couro. Ela tem uma perspectiva de futuro. E o que acontece no final, um desejo, uma esperança, enfim... E o que acontece no final é que o Fabiano, ele vai de um cara que é muito, digamos assim, que nem chega a pensar nisso, pra um cara que começa, talvez, ali um pouquinho, sonhar com uma vida melhor pros filhos. É, porque tem uma coisa marxista no fundo de tudo isso, até porque o autor, né? que é, tipo, dar educação como forma de você... Forma de sucesso, né? É, de você levantar. É, eu não sei se tem isso tão forte na vida, embora eu entenda que, assim, a Vitória tem uma... Porque eles têm sonhos. Porque você pega os sonhos deles. Mas é que tá, eu não acho que é educação. Eu acho que o que faz você não ser um bicho é você ter esperança, é você ter sonho. Então, sim, sonho... É isso que separa você do animal, da baleia... Mas é toda... A gente tem que lembrar que o graciliano, enfim, depois de tudo que ele passou enquanto um ser humano que vivenciava a política com unhas e dentes, ele vai fazer um livro que tenha como foco essa questão de sonho e seja feliz, entendeu? É, cara. Porque é a única coisa que vai sobrar pra ele, sabe? E ele vai crescer uma vida muito bacana. É... Ele não é tão pessimista. Eu não tô te achando que ele seja pessimista. Que eu acho que não é a questão da educação que aparece de maneira tão forte, apesar da, assim, a moça saber fazer contas... Vitória. Apesar... Vitória, perdoe-se. A moça. Oi, Globo. Da, assim, a Vitória fazer contas. Eu acho que talvez tenha algum comentário nesse sentido. Mas eu acho que não é, digamos assim, uma bandeira... Uma bandeira levantada. Eu tenho muitas dúvidas se realmente... Até que ponto... E isso é uma dúvida... Eu refleto só 50%. 50% a 50%. Até que ponto a gente consegue entender que existe uma esperança ali, que talvez por isso o final não seja tão... Tão triste. Ou até que ponto a gente já tá apegado aos personagens... Então, mas... Pra já saber como eles pensam. Mas aí eu acho que isso a gente poderia pegar o texto e talvez dar uma olhada. Porque eu acho que a diferença é que não é... Pelas próprias elucubrações do Fabiano no final, ele fala coisas e ele dá a entender coisas sobre os filhos. Ah, e talvez que esse personagem antes não fazia. Só assim a Vitória. Tem um momento assim que... Poxa, não nos concretiza, né? Mas que... Eu não lembro se era dele, mas tinha um sonho deles velhinhos, que já eram inúteis. E ele pensava nos filhos dele já com umas pessoas... Não provavelmente as pessoas educadas. Não tava falando que o filho dele ia ser, sei lá, médico. Mas tipo, o filho dele já ser uma pessoa. Então, mas é isso que eu tô falando. É esse negócio no final que faz a diferença. Tem que ter esperança. É mais do que esperança. É pensar numa vida pra além da sobrevivência e da miséria. É isso que separa os animais dos animais. Exato, sim. Apesar de que a baleia também sonha. Sim. Mas ela sonha, a baleia sonha com um mundo em que a família não sofreria de carência. Apesar de que foi uma puta traição. Ah, cara, eles acharam que ela tava com raiva. É, como é que é o nome da criva? Hidrofobia. Hidrofobia. Hidrofobia é raiva. Se mordesse os filhos dela, se tipo... Não, eu não tô dizendo. Mas é porque quando você vê da perspectiva do cachorro... Mano, é tipo filme de zumbi, tá ligado? Sabe quando o cara fala me mata porque eu vou virar um zumbi? Me mata porque eu vou virar um zumbi? Mas a cachorra não queria que matassem ela. Não, tudo bem. Mas... Não, não é verdade. Não tem como saber. Porque naquela hora... Eu perguntei pra ela. Eu perguntei pra ela. Eu perguntei pra ela. Nossa, Rolanda. Foi ótimo, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ajude vocês com a discussão aí. Esse realmente é um livro muito legal. É um livro que você lê numa tarde. É uma leitura muito gostosa. É rápida. É realmente um bom livro. Eu acho que vale muito a pena. Esse e o próximo que a gente vai falar semana que vem. Que é excelente. Qual é o próximo da semana que vem? Não, é a sua conta. Tô brincando. O próximo vídeo aí é sobre o Bras Cubas. Eu espero que vocês gostem. E é nóis.